oi vem me seguindo voar ai minha cabeça coçou ai ai cara minha frente oi eu quero o link aqui é assim ó você vai direita depois esquerda ai carai to com as duas meninas aqui eu caio aqui eu quero o link mas aqui era fácil era direita e esquerda direita e esquerda chupi rss Sim, eu vou estar aí. Fala. Fala. User disconnected from your channel. Fala. Fala. Vai direita, depois esquerda. Nossa. Por que você não voou? Você desativou o Fly? Deixa eu ir ao Parkour. Também voo. Tchaaau!